E aí pessoal, Luthi aqui. Mais um vídeo de análises e teorias. Na verdade não é análise nem teoria não, é só maluquice mesmo. Essa semana não tivemos a apresentação de silhueta e nem trailer de personagens de KOF XV. Por que será? A SNK não explicou. Ficou para a semana que vem. Então aí, abre algumas brechas para algumas possibilidades, algumas teorias malucas que vêm na minha cabeça. Lembrando que é apenas teoria, análise. Na verdade não é nem teoria, é só maluquice da minha cabeça mesmo. Mas que enquanto não for provado ao contrário, pode até se concretizar. Quase não consigo falar, velho. Bom, mas é por isso que eu queria que vocês colocassem nos comentários a opinião de vocês. Que ninguém é obrigado a concordar com a minha, mas cada um pode criar a sua e coloca lá nos comentários. Que aí depois eu vou fazer um vídeo em cima das teorias da galera. Tá ligado? Então, olhe meu vídeo, veja se concorda ou discorda e coloque lá nos comentários o que você acha. Que aí eu vou separar as melhores teorias e vou trazer aqui para o canal. Bom, vamos lá. Como a SNK não apresentou silhueta e nem trailer essa semana. Há uma possibilidade bem grande de talvez, talvez, não estou confirmando, mas talvez, que venha mais trailer de dupla. Será que isso é possível? Será que tem como realmente? Será? Bom, já apresentou, né? O trailer de dupla foi Rio e Robert e Clark e Ralph. Esses dois são praticamente que inseparáveis. Rio e Robert ainda poderia aparecer como um trailer separado. Mas já no caso de Clark e Ralph, até que dá para aceitar ficar juntos. Bom, se fosse para eu chutar, na semana que vem, qual trailer viria com personagens de dupla? Eu chutaria duas duplas. Talvez até três. Mas chutaria duas duplas. Uma, eu acho que talvez, se for apresentada de dupla, vai ser K-Dash e Maxima. Eu acho que o time de K-Dash vai vir na mesma formação. Ele, Maxima e Kula. Mas no caso de K-Dash e Maxima, acho que eles vão aparecer em dupla. Farem um pouco mais de sentido, já que K-Dash não anda sem Maxima. E o dever de Maxima é defender o K-Dash. Então, para isso, a Kula teria que ter um trailer só para ela. O que também abre a possibilidade da semana que vem, ou qualquer outra semana, a Kula aparecer como um trailer solo. Pode ser, não é? Ou, no caso mesmo, primeiro vir em K-Dash e Maxima e depois revelar a Kula. Acredito que ela vai manter esse time. Mas, eu acho que esses dois aqui vão aparecer juntos. Já tem uma possibilidade de talvez outra dupla também aparecerem juntos. Para isso, vamos lá para a seleção de personagens de The King of Fighters 14. E vamos dar aqui alguns chutes. Bom, K-Dash e Maxima, como eu já disse. Vou marcar logo eles aqui, que eu acho que eles vão aparecer como dupla. Qual outra dupla poderia aparecer aqui? Na minha opinião, Chang e Choi. Quem sabe, hein? Semana que vem, ou qualquer outra semana, se vier. Clipe de duplas, será Chang e Choi. Lembrando que isso vale a pena para os personagens que terão as suas silhuetas reveladas. Que eu tenho um... Eu acredito que quando começar a aparecer personagens inéditos... E olha só. Quando eu falo inédito, eu quero dizer personagens que nunca apareceram em The King of Fighters. Isso vale para personagens novos criados para The King of Fighters. Ou personagens clássicos que nunca apareceram em KOF. Não é? Que eu acho que não faria muito sentido. A SNK colocar uma silhueta de um personagem que você nunca viu na vida. Para, né? Você tentar adivinha depois. Vai vir como um trailer. Eu acho que quando chegar nesse ponto, vai parar de aparecer as silhuetas. E aí sim vão começar a lançar trailers. Ou talvez ela invente uma outra coisa, sei lá. Bom, continuando. Como eu disse. Ah, também. Eu acho que se Chang e Choi for aparecer nesse KOF. Que eu gostaria muito, né? Também não sabe. Não sei se eles vão vir. Que já aconteceu deles ficarem de fora. Eles virão como dupla. Assim como o K-Dash e Maxima. Vamos dar uma olhada aqui nessa lista. E ver qual é a possibilidade de uma outra dupla aparecer em dupla. Isso se vierem. Bom, olhando aqui. A única possibilidade que eu estou vendo dentro desse quadro aqui. É claro, se forem aparecer. São. Matri e Vice. Essas duas. Se elas forem aparecer. Porque elas sempre lutaram ao lado de Iori. Né? Sempre. Lutaram junto com ele. Se elas forem aparecer, cara. Mas é claro, né? Segundo informações, aí a SNK vai surpreender com algumas mudanças. E quem sabe a mudança não seja a presença de Matri e Vice lutando ao lado de mais algum personagem. Quem será esse personagem? Poderia ser a Goenitsu? Lembrando que elas não vão muito com a cara de Goenitsu, não, viu? Ou será o Gal? Cara, se o Gal apareceu. Já pensou? O Gal. Aqui. Matri e Vice. Cara, que trio, hein? Ia ser a dupla o quê? Do 94, né? Que essa... Eles são originais de 94. Hum, cara. Seria muito mais. Bom, bom. Mas como eu disse. É apenas teoria. Eu estou apenas teorizando. Não estou confirmando nada. E é esperanças de fãs. E continuando aqui. Se a gente for olhar aqui. Não há possibilidade mais de nenhuma dupla aparecer. Tirando os que já apareceram, né? Cara, por falar nisso. As probabilidades do Diamond aparecer, cara, está muito baixas, né? É uma pena. É um personagem que eu gosto muito, cara. Será que o Diamond viria aparecer nesse Coffin? Bom, não sei. Se ele vir, vai ter que vir com outro trio, né? Já que esses dois aqui já foram revelados e estão em outro trio. Bom, continuando aqui. Se nós formos olhar aqui. Não existe mais nenhuma outra probabilidade deles aparecerem aqui. E não há probabilidade. Se forem aparecer isso aqui. Se forem aparecer também. Não acho que viria em dupla. Não é? O King. Eu acho que King, o mestre dele. Não viria em dupla, cara. Sei lá, velho. A Lua foi revelada. Aumentou a probabilidade desse trio vir nesse formato. Mas será, velho? Que eles viriam assim? Bom, não sei. Aqui não. Aqui não. Aqui também já foi revelada. Lá, 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 lá. É, olha. Se você olhar todos os times aqui. Não há probabilidade. E a Athena muito menos, cara. A Athena e Kenson não iam aparecer junto. Porque a SNK sempre dá um destaque maior para a Athena, né? Então ela aparecerá só. Ou Kenson e o mestre dele. Não. Também acho que não. Bom, é coisa que eu estou chutando. Mas vai que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, voltando lá para o time de The King of Fighters. Deixa eu limpar a tela aqui. Pronto. Isso é o que eu falei. Talvez a probabilidade de aparecer personagens de dupla. Agora vamos a teorias malucas que eu formei aqui na minha cabeça. Bom, eu não sei, pessoal. Se vocês lembram que tem um tempo aí que é esse... Não sei se foi a SNK, cara. Na verdade, mas vazou essa imagem aí do Jack Turner em modelo 3D. E, cara... Eu não sei se é uma louca da minha cabeça, cara. Eu não sei se eu estou vendo muita coisa. Se eu estou vendo demais. Se eu estou enxergando demais. Mas olha bem para a cara desse Jack, para esse modelo 3D dele. Mano, e compara com os modelos de The King of Fighters 15, meu. Mano, o modelo é muito igual, cara. É o mesmo estilo. Pelo menos eu estou vendo o mesmo estilo dos personagens de Nikoff. Olha só. Essas fotinhas pequenas aqui, ó. Compare com o Jack. Olha só. Os modelos, cara. Parece muito. Muito com esse desenho do Jack que foi desenhado. Que foi revelado há muito tempo. Eu não sei se foi a SNK. Ó. Alguns boatos aqui dessa imagem. Algumas pessoas dizem que foi feita por fãs. Outros dizem que foi feita pela SNK. Mas era para outros fins, etc e tal. Mas é aquela. Pode ser realmente que não seja nada. Mas talvez estejam escondendo o verdadeiro propósito dessa imagem. Continuando aqui com as minhas comparações, é claro. Mais uma vez, é coisa da minha cabeça. Não estou confirmando nada. Voltando aqui às comparações. Olha só. Vou botar a imagem aqui da Shermie. Mano, olha só. Olha só. O modelo, velho. Ainda me lembra muito os traços do King of Fighters XV. É claro. Né? Que tem questão de iluminação. Algumas coisas. Na verdade, o que se aplica mais é a iluminação. Que depende do lugar do personagem. Ele vai ficar mais escuro ou mais claro. Mas você pode ver que até a tonalidade das cores. São a mesma, cara. Mano. Outra imagem aqui para a gente fazer a comparação. Olha só do Chris. O Chris está num lugar mais claro. E a pele dele também está um pouco mais clara. Porque ele parece um pouco mais clara do que a pele do Jack também. Mas olha a questão do cabelo. As roupas. Os detalhes aqui que você consegue ver com o zoom. A parte das costuras aqui. Que a gente vê alguns detalhes nos personagens. Cara, está lembrando muito o estilo do Koffi. Outra imagem para vermos aqui também. Olha só. A Leona. Olha só. A Leona também. Olha só. A cor da pele. A tonalidade da pele. Os olhos. A boca. Na verdade o Jack não tem boca. Ele tem beiço, né? Olha o tamanho do beiço dele. Mas olha só. O cabelo. As roupas. Mano. Lembra demais, velho. E outra aqui. Vamos comparar aqui com duas imagens aqui agora. Olha só. E o Robert. Cara. Como eu disse. Eu posso estar enxergando demais. Mas esse modelo do Jack aqui, cara. Ele está muito os traços do Koffi XV. Aí me faz pensar. Será que o Jack Turner foi feito. Essa imagem aqui realmente foi feita pela SNK. Será que ele vai aparecer em The Gangle Fighters XV? Não é porque no meu canal lá. Eu botei umas imagens lá. Inclusive o Koffi tem os personagens de Art of Fight. E no meio está o Jack. E aí foi quando a ficha caiu. Cara, é mesmo, cara. Está com o tempo que revelaram uma imagem do Jack. Eu digo assim, revelaram. É porque apareceu. Não estou confirmando nada. Do Jack Turner em modelo 3D. E quanto mais foi revelando os personagens de Koffi. Eu fui olhando e comparando. Cara, estou achando muito. Muito parecido os mesmos traços. Como eu já disse. A diferença aqui vai ser por questão de iluminação. E posição dos personagens. Mas o modelo, os traços. Os detalhes da roupa, da costura. Mano, é a mesma. Que é apresentado em Koffi 15. Você pode pegar os trailers. Começarem a olhar. O do Kyo. O do Iori. Que você vai ver que lembra muito, muito. Esse traço aqui. Do Jack. E é o que me faz pensar. Mano, será que realmente esse Jack foi criado apenas por um fã? Para outro propósito? Quem sabe um Art of Fight 3? Não se sabe. Art of Fight 3 não. Art of Fight 4, né? Que já tem o Art of Fight 3 já. Tem o Art of Fight 4. Será que vai ser para esse motivo? Ou foi criado para The King of Fighters? E também teve uma imagem, né? Do Rick Stroud. Também foi criado no caso dele lá. Ele não estava colorido. Ele apenas estava feito em modelo 3D. Muito bem trabalhado. E aí? Real Bolt. O novo Fatal Fury. Mano. Não dá para saber. No caso do Rick. Eu tenho lá as minhas dúvidas. Já que ele tem o mesmo moveset da Vanessa. Na verdade. Colocaram na Vanessa o moveset dele. E ela acabou por se tornar uma personagem mais popular. Então acredito que não colocaram ele para não ficar dois personagens praticamente iguais. É claro. Se a Vanessa via aparecer. Apesar do time Art of Fight. Para mim é praticamente igual também. Com apenas algumas mudanças. Rio. Robert. Takuma. Yuri. Os mesmos movesets. Com algumas pequenas diferenças. Então acho que essa regra também se aplicaria ao Rick e a Vanessa. Caso viessem juntos. Mas como eu já disse. Eu posso estar imaginando coisa. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas olhando para esse modelo. Do Jack. Eu estou vendo um modelo de The King of Fighters 15 aqui. Será que ele vai aparecer? Será que teremos um trio original do Art of Fight? Mas não já tem Ryouken e a King? Ou quem sabe o time dos gordões. O Jack Turner. Chan Kohan e Chanado. Ficaria legal né? Eita cara. Agora que eu me lembrei. Também apareceu um modelo 3D do Ryder. Um cara trabalhando no modelo do Ryder. Que me parecia ser 3D. Já pensou? Se vai para o KOF 15 também. Então seria Jack Turner. Chanado e o Ryder. Que se apresentariam como os vilões de Softal. Seria muito massa né velho? Ah só é. Não custa nada. Mas há a possibilidade talvez de Jack Turner e outros personagens de Art of Fight das caras aqui? E o Rick? Será que o Rick também está sendo trabalhado para aparecer em KOF 15? Pois é pessoal. É apenas teorias e coisas da minha cabeça. Ninguém é obrigado a concordar como eu já falei. Mas gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. Coloque aí nos comentários o que vocês acham. E coloque também as suas teorias. Que o próximo vídeo que eu vou fazer. Se eu tiver tempo é claro do meu trabalho. Vai ser das teorias da galera sobre o personagem de KOF 15. É claro que se tiver muita, muita, muita teoria. Não tem como fazer em todas né? Porque é muita coisa. Para fazer no vídeo só mais. As mais interessantes. Ou a que fizer mais cabimentos. Ou até as mais malucas mesmo. Eu vou trazer aqui para o canal. Para conferir junto com vocês. Deixe o like.